Queridos filhos, é grande a linda riqueza desta graça que Deus nos concede nesta tarde de hoje, na sua belíssima presença, diante de um coração cheio de amor a Jesus, que é o coração de cada um de vocês e também o meu coração, que nós nos colocamos aqui pedindo a Deus a paz, a paz nas famílias, a paz no Brasil, a paz na terra, em todos os lugares deste mundo que precisa da paz, que precisa dessa paz que é Jesus Cristo, a paz do amor, a paz do perdão, a paz que nos dá sabedoria, a paz que nos traz discernimento, essa paz que nos faz escutar a voz do nosso coração, aonde habita Deus, aonde habita o silêncio, aonde habita a fortaleza, em que o mundo hoje, que na verdade são todos os filhos de Deus precisam, essa paz que nos ensina a defender a vida dos inocentes, essa paz que nos ensina a conduzir os jovens com mais sabedoria, os jovens precisam ser fortes, em um mundo de tantas armadilhas, o jovem precisa ser forte, precisa ser fortaleza, e é essa paz de Deus, que é o próprio Deus, que vai nos conduzir, que vai nos proporcionar essa força para a vida dos nossos jovens, e pedir a Deus também, para que o amor seja maior sempre, porque hoje há tanto ódio, principalmente nas famílias, dentro das próprias casas das famílias, e a vida é uma passagem muito rápida, a criança de hoje se tornará um jovem, o jovem de hoje se tornará alguém a qual Deus vai lhe proporcionar uma missão belíssima, uma vocação belíssima, então a vida é uma passagem, nós estamos aqui sobre a proteção de Deus, Deus, nesta passagem, nós somos a todo momento, protegidos pela Santíssima Trindade, nós sentimos essa proteção de Deus, é muitas graças, é muitas bênçãos, que hoje temos recebidos do céu, tantos sinais de Deus, Deus, é aquele pai, que hoje nos alerta, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, hoje nós podemos sentir os alertas do céu, Deus quer o céu para os filhos, Deus quer o céu para você, por isso, nós precisamos fazer desta caminhada, que é a passagem, uma passagem de graças, de bênçãos, por isso é que hoje lutamos de uma forma tão corajosa, pelo triunfo do meu imaculado coração, que é essa paz, vinda de Deus, vinda do céu para nós, essa paz que hoje o mundo anseia com tanta sede, hoje nós sentimos uma necessidade tão grande dessa paz, tão grande dessa misericórdia, tão grande do amor de Deus, hoje nós precisamos de uma forma belíssima, ouvir o clamor de Deus, ouvir o clamor de Deus, Deus clama, conversão, a sua conversão, como é bonito caminhar sobre as pegadas de Jesus, como é bonito vencer este mundo, as ilusões, os caprichos, tentações, como é bonito ser forte, como Jesus nos fez fortes, ser corajoso, por isso nós temos essa missão de vencer a cruz, de subir o calvário, ninguém vai abandonar a sua cruz, ninguém vai deixar de subir esse calvário, quem ama a Deus, quem ama as coisas de Deus, deve estar sempre disposto a lutar, a dar o seu sim de amor, a maior riqueza do mundo é a fé, e a maior pobreza do mundo é para aquele que não tem fé, para aquele que não tem essa graça de dizer eu creio, eu creio, eu confio, e sempre vou pedir a Deus perdão por aqueles que não creem, não confiam, porque a confiança é que faz o milagre acontecer na sua vida, a confiança é o prodígio da fé, quando você tem fé, você confia, hoje, eu recebo aqui filhos que estão agradecendo a Deus pelo milagre, porque confiaram, porque confiaram, entregaram, acreditaram, e receberam o milagre, estou acolhendo filhos aqui, que estão em busca desse milagre, querem esse milagre, quem não deseja alcançar o milagre, filho, seja da cura do corpo, da alma, seja a prosperidade na sua missão, vocação, profissão, quem não quer um milagre, as crianças querem o milagre do amor, os jovens querem o milagre da fé, as famílias querem o milagre da esperança, a igreja quer o milagre da vida, defender a vida, defender os inocentes, defender aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, todos nós queremos esse milagre, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo o grande milagre da vida, hoje tem filhos aqui, que estão completando seus anos de vida, eu vejo o grande milagre da vida, você não nasceu por nascer, Deus te presenteou com o dom da vida, sua vida, seu sim, o maior e feliz homem da terra, é aquele que diz, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, é o bom servo, o dia que você compreender, que quando você se tornar esse bom servo, tudo na sua vida dará certo, porque a vontade de Deus sempre é o melhor, sempre é o certo, por que que hoje o homem, muitas vezes ao conversar com Deus, ele questiona tanto a Deus, dizendo, Senhor, por que há tanto sofrimento, por que há tanta discórdia, por que há guerra, por que há fome, por que há miséria, e Deus sempre vai te dar uma resposta, por que há no mundo o pecado, por que há no mundo a ganância, por que há no mundo a soberba, por que há no mundo o orgulho, a vaidade, o ego, por que se todos seguissem Jesus, e seus passos, o reino de Deus, todos já estariam vivendo ele aqui na terra, todos, a dor, a lágrima, a enfermidade, por que há o pecado, por isso nós temos um combate, a cada segundo, não é a cada dia, a cada segundo, por isso que o demônio tenta de todas as maneiras, te afastar do caminho da graça, do caminho da paz, do caminho da esperança, do caminho da sabedoria, é por isso que você sofre hoje, tantas tentações, para abandonar sua família, que é sagrada, abençoada, sua família é o seu suporte, seu esteio, é seu alicerce, sua família, é algo que Deus te concedeu, não é por acaso, que você pai, mãe, homem, mulher, recebeu de Deus esse merecimento, é por graça, por isso que hoje você tem tantas dificuldades, para ser aquela família alicerce, alicerce do bom testemunho, alicerce do amor digno, alicerce da fé verdadeira, disse Jesus, cuidado, muito cuidado, a ilusão leva a dor, a cruz leva a vitória, quantas vezes que você diz, a minha família é uma cruz, é uma cruz de vitória, e as armadilhas, são ilusões de derrota, porque todos os vícios, te derrubam, te destroem, é por isso que nós precisamos, sempre ter fé, quando falamos em defender, a vida de uma criança, como sofremos, porque defender a vida, é defender aquilo que Deus é, criador, é defender a criação, é defender a beleza, do que Deus fez, tão especial, seus filhos, defender a vida, é defender o jovem, é defender a criança, é defender pai, mãe, missionário, missionária, defender a vida, é defender este jardim, belíssimo de Deus, que hoje eu estou vendo aqui, com os olhos, imaculado de mãe, cada um de vocês, filhos, eu defendo a vida, de vocês como mãe, e quero lhes defender, de todos os ataques, ciladas, e armadilhas, do demônio, porque vocês sim, são o tesouro do céu, são o jardim, que Deus criou, por amor, e por amor, ele cuida desse jardim, por amor, você tem o seu anjo, que te guarda, por amor, você tem Jesus, que te abraça, nos momentos mais difíceis, é por amor, que você tem aquele santo, que você se espelha, na sua coragem, que muitos deles, foram mártires, mas que fizeram, a vontade de Deus, por isso, seja forte, Deus quer vocês fortes, sejam filhos, fiéis a oração, este mês, é o mês, de refletirmos, sobre as bênçãos, do santo rosário, as graças, a beleza da oração, como que nós, nos fortalecemos, a cada dia, que aprendemos, que a oração, é tão importante, tão necessária, como o alimento, que você busca, o amanhecer, durante todo o seu dia, eu cristia, eu cristia, Jesus vivendo conosco, como nos disse, Santa Teresinha, Cristo vive em mim, então eu cristia, nós podemos dizer, Cristo vive em mim, Cristo está em mim, Cristo age em mim, Cristo está em minha alma, em meu coração, Cristo está conduzindo, os passos, as palavras, tua voz, teus ouvidos, vocês já tiveram hoje, a graça de receber Jesus, e eu estou dando para vocês, a graça de dizer, Cristo vive em mim, porque esta é a verdade, a eu cristia, é esta riqueza, de Jesus viver em mim, de Jesus tomar conta, de todo o meu ser, da família, da comunidade, da fraternidade, da igreja, a eu cristia, é eu poder sentir, que ele quis mais do que ser salvador, ele quis ser o alimento, que me salva todos os dias, você que tem essa intimidade, com Jesus eucarístico, porque é uma intimidade, quando nós, nos colocamos, diante da presença de Jesus, e nos tornamos íntimos, desse amor de Jesus, que é viver em mim, e a cada momento que ele vive, ele reina para sempre, ele faz a sua obra, então eu quero, que vocês filhos, possam ter a experiência, da presença de Jesus em vós, sentir essa experiência, então se Jesus está em mim, como essa brisa mansa, que está aqui conosco, nos fazendo sentir Jesus, no meio de nós, se ele está em mim, a vida de cada um de vocês, será uma vida feliz, não vai ter batalha, que possa ser maior, do que Jesus, Jesus é aquele, que é o vencedor, de todas as fortes tribulações, do corpo, da alma, da natureza, Jesus fala, quando vocês passarem, pelo deserto, eu estarei do lado de vocês, talvez nesse momento, de calvário, que nós vamos encontrar, o deserto, vamos encontrar, as batalhas, vamos encontrar a dor, mas Jesus está do nosso lado, como que o homem, como que o homem hoje, vê Jesus do seu lado, eu vejo Jesus do lado de vocês, como misericórdia, e justiça, porque em breve, vocês verão a justiça, de Deus na terra, em breve, vocês, glorificarão a Deus, por essa justiça, em breve, os joelhos de vocês, dobrarão, por essa glória, e vitória, da justiça de Deus, a justiça de Deus, será a grande vitória, o grande, rebatamento, dos bons frutos, dos bons frutos, das boas obras, e vocês estão perto, deste acontecimento, filhos, vocês estão na luta, para esse momento, é o tempo de vocês, é o momento, que Jesus caminha conosco, como misericordioso, sangue, e água, o sangue, que é a grande, graça, da cura, a água, que purifica, lava, quantas vezes, que você pede Jesus, para lavar, a sua vida, tirar de você, tudo o sofrimento, maus pensamentos, angústia, e esse sangue de Jesus, que te cura, Jesus é cura, libertação, e exorcismo, três grandes graças, para os nossos dias de hoje, cura, libertação, e exorcismo, cura, porque o mundo está doente, todos estão doentes, e a doença, é o pecado, libertação, porque o mundo, precisa se libertar, dessa doença, o mundo, precisa ser salvo, e exorcismo, porque o combate, é tão forte, que sem exorcismo, você não vai vencer, você não vai se curar, e nem se libertar, então você precisa, do exorcismo, e esse exorcismo, filhos, ele é algo, que tem acontecido, na vida de vocês, constantemente, 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 porque se vocês, não alcançar, esse exorcismo, daquele que é o exorcismo, o próprio Cristo, que teve, e tem o poder, de afastar o demônio, vocês não serão, nem libertos, e nem curados, por isso, que vocês, precisam, dessas três riquezas, cura, libertação, e exorcismo, e isso, virá, para a vida de vocês, nesse tempo, que vocês, estão vivendo, pelo sangue, de Jesus, e pelo coração, misericordioso, de Jesus, que é a água, e o sangue, foi o grande sinal, que Jesus, deu na cruz, o sangue, e a água, que jorrou, naquele momento, da sua dor, e que hoje, jorra no mundo, como fonte, de misericórdia, e salvação, e Jesus mostrou, isso, de uma forma, belíssima, a Santa Faustina, para que vocês, vivessem, nesse tempo, de vocês, a grande justiça, de Deus, na terra, e o triunfo, do meu imaculado coração, na terra, por isso, com grande carinho, e amor, eu quero dar a vocês, a minha bênção, começou, Mãe de bondade, Nossa Senhora, nossa Senhora, de piedade, queridos filhos, queridos filhos, mensagem, que nos trazem, que nos trazem, que nos trazem, para alcançarmos, o triunfo, do meu imaculado coração, e a justiça, de Deus, no mundo, todos, nós precisamos, desse triunfo, e da justiça, de Deus, no meio de nós, sempre, eu peço, eu peço sempre a Jesus, que abençoe estas flores, e sempre que eu peço a Jesus, eu peço, para cura, libertação, e exorcismo, da humanidade, então, eu peço a Jesus hoje, para abençoar, para cura, libertação, e exorcismo, da humanidade, desejo a vocês, muita paz, aos aniversariantes de hoje, muita luz, para seguir, caminhar, e vencer sempre, que o Pai, o Filho, o Divino Espírito Santo, abençoe, todos nós, que todos vocês, fiquem na paz, sob a proteção, do meu imaculado coração, e do coração, misericordioso, de Jesus Cristo, eis aqui, a serva de Deus, a mãe de piedade, e eis que o Senhor, me chama, ela lá vai sumindo, benção mãe, sumiu.